Precisamos de um tempinho para amar, precisamos de nossa rotina corrida no dia a dia mudar. Separar um tempinho, o menor que seja, para amar e essa será nossa grande oportunidade no mundo, como verdadeiramente é. Pessoas, espera um pouco mais de atenção e carinho para se tornarem um pouco mais felizes e te fazer feliz também. Mas para isso, precisamos parar o pouquinho, para amarmos e ser amados. Nessa correria desenfreada do dia a dia, trabalho, ganhar dinheiro, cuidamos de casa, de filhos, netos, animais, fazemos compra no supermercado, vida social, vida espiritual, igreja, estudos, vida acadêmica, mas no fundo continuamos solitários, no meio de uma multidão. É, porque estamos dedicando pouco tempo à essência e o essencial que é o amor. Sim, o amor. Se pararmos de amar, faltará o nosso oxigênio. Se deixarmos de amar para depois, talvez o nosso amor já não seja mais preciso. E a fome de amor poderá nos fazer socorrer. Separe um tempinho na sua vida para amar e ser amado. Você será mais feliz e saberá que valeu a pena. Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos. Um beijo no teu coração. Tchau. Tchau.